Olá estudantes, sou a professora Jânia, vamos continuar nossa disciplina de tecnologia de tratamento ambiental. Bom, a gente vai continuar falando sobre os tipos de tratamento de efluentes, tá? Na nossa aula anterior a gente também viu e hoje a gente vai falar nessa aula sobre tratamento biológico e sistemas de tratamento. Aí vocês encontram esse conteúdo na página 25 da posteira de estudo de vocês, ok? A gente falou do sistema simplificado na nossa aula anterior e agora a gente vai falar sobre sistema mecanizado, tá? Mecanizado e aeróbio, certo? Então a gente começa falando aqui, lagoas de estabilização aeradas dentro do sistema mecanizado e aeróbio, tá? Assim como a gente viu que também tem pra isso aqui o sistema simplificado. Bom, nesse sistema aqui o oxigênio é fornecido por equipamentos mecânicos, tá? Que são, que tem presença de ar ali ou por um ar comprimido através de um difusor submerso. Bom, a remoção do DBO é função do período de aeração, da temperatura e da natureza do esgoto, né? Faz toda essa avaliação aqui. O despejo do efluente do cereal deve ser controlado para não prejudicar a eficiência do processo, tá? Então a gente pode falar de outros efluentes, né? Mas a gente também acha a importância sobre o influente industrial, tá? Aquele que a gente pode ser encontrado, por exemplo, nos frigoríficos, né? Nas indústrias de produtos, de vários tipos de produtos, ok? Os sólidos dos esgotos, vamos dizer assim, e as bactérias sedimentam, né? Sedimentam, vão pro fundo, digamos assim. Indo pro lodo, indo para o lodo, ok? Que vai tá, né, alocado nessa região, que é o fundo, certo? Ou são removidos em uma lagoa de decantação secundária, ok? Então a gente sempre vai falar dessa importância, né, do lodo pra esses processos aqui de tratamento biológico. O processo tem baixa produção de maus odores, sendo a eficiência da remoção de demanda biológica de oxigênio de 70% a 90%. E na eliminação de patogênicos de 60% a 99%, né? Então a gente vê que é uma boa técnica. Requerem menos áreas do que os sistemas naturais, porém ocupam mais espaço que os demais sistemas mecanizados. O consumo de energia já é razoavelmente elevado, né? Energia que utiliza, né, pra realizar esse processo. Em períodos de entre 2 a 5 anos, é necessária a remoção do lodo da lagoa de decantação. O lodo, ele participa, né, desse processo de decomposição, né? Mas chega um tempo que ele vai ser retirado, né, dali. Aí ele pode ser levado pra um aterro sanitário pra ser tratado, né? Ele pode ser utilizado, se não tiver nenhum histórico de produtos químicos, né? Pode ser utilizado como, por exemplo, fertilizantes. Bom, aqui a gente falando sobre o ar difuso, né? Um sistema mecanizado e aeróbio. Bom, no qual a aeração é feita pelo bombeamento de ar comprimido, tá? Então, aqui já tem, vamos dizer assim, um lançamento de ar, né, comprimido dentro desse tipo de tratamento. Transportado por uma rede de distribuição até os difusores do fundo do tanque, certo? Aonde chega ali, então, essa aeração. O tanque pode ser construído em diversos formatos, né? A gente tá vendo aqui um formato, por exemplo, redondo, né? E permite a profundidade maiores, né? Pode ser mais profundo. Como é o caso do poço profundo, que requer pouca área para a sua instalação, né? Então, se ele é profundo, então, às vezes, ele não vai ter um espaço, né, de muita, não vai ocupar um espaço de muita extensão, tá? Vai ter mais profundidade. A rede de distribuição pode ser fixa ou móvel e superficial ou submersa, tá? Então, tem, né, essas opções aqui. O sistema de difusão de ar comprimido pode ser de bolhas finas, médias ou grandes, tá? Então, a gente tá falando de uma rede de distribuição que pode ser fixa ou móvel e superficial ou submersa, né? Com essa presença de uma aeração ali, né, sendo jogada ali um ar comprimido, tá? E aí ocorre, então, essa formação de bolhas, ok? Pode ser bolhas grandes, pode ser bolhas pequenas, ok? Então, quanto menor a bolha, maior a eficiência, tá? Então, quanto menor a bolha, maior a eficiência da transferência de oxigênio e maiores os problemas de manutenção, tá? Porque vai ser feita uma decomposição gradativamente, mas eficiente. A eficiência da remoção de DBOI na eliminação de patógenos, certo? A se merecia da lagoa de estabilização aerada, como a gente viu anterior, tá ali? Que são números, né, adequados. Como a gente viu, né, uma eliminação quase que completa, né, dos micro-organismos, que chega até 99%. Bom, aqui a gente tem, né, a informação, então, sobre o tipo de tratamento com lodos ativos, certo? Sistema mecanizado e aeróbio, aonde a remoção da matéria orgânica é feita pelas bactérias que crescem no tanque de aeração e formam uma biomassa ser sedimentada no decantador, tá? Ou seja, forma, né, no fundo ali, essa biomassa. O lodo decantador secundário é retornado por bombeamento ao tanque de aeração para aumentar a eficiência do sistema. E o oxigênio fornecido por aeradores mecânicos e superficiais, ou então por tubulações de ar no fundo do tanque, tá? Então, há uma ativação desse lodo, é, aonde esse lodo, então, vai estar ali fazendo, né, esse movimento, né, para ocorrer, então, esse tratamento biológico, tá, do tipo, né, que a gente chama de sistema mecanizado e aeróbio. Aqui a gente tem, então, uns tanques que representam, tá, esse modelo de lodos ativos, ok? Né, onde pode passar, né, de um tanque para o outro, né, onde vai acontecer essa movimentação ali, né, para ocorrer, então, essa decomposição, né, do material, né, do efluente. Bom, o tal sistema pode operar continuamente ou de forma intermitente, certo? E quase não produzem maus cheiros, né, maus odores aqui. E insetos ou vermes, né, são poucos encontrados, né, nesse tipo aqui de tratamento. A eliminação de DBO alcança de 85% a 98%, né, a gente já viu que nos outros lá chegava até 90%, né, e a de patogênicos de 60% a 90%, e a gente já viu que nos outros chega até 99%. Então, aqui ele tem uma certa vantagem a mais, e aqui já tem uma certa desvantagem, tá? Bom, a instalação requer área reduzida, mas envolve necessidade de diversos equipamentos, aerados, elevatórios de recirculação, raspadores de lodo, misturador de digestor, né, uma vez que tem que, né, ficar mudando lodo, né, de tanque, né, de recipiente, precisa então, né, desses equipamentos, ok? Então, vamos dizer assim, que é uma técnica, né, que pode ser recomendada, certo? Mas a gente sabe que geralmente, falando dos patogênicos aqui, dos organismos patogênicos, dos patógenos, não pode, às vezes não vai tanto influenciar, porque esse esgoto, esse fluente tratado aqui, ele pode ser utilizado para várias, né, como lavar calçadas, né, e outras utilizações, tá? Bom, seu custo de implantação é elevado devido ao grau de mecanização e tem alto custo operacional, tá? Consumo de energia para movimentação dos equipamentos e necessidade de tratamento para o lodo gerado, bem como sua disposição final, tá? Então, no caso, como vai ser reutilizado, né, o lodo, então ele precisa ser tratado ali, né, retirar os tipos de micro-organismos que tem ali para reutilizar aí novamente, certo? Então, essa parte aqui eu espero que vocês também tenham aprendido, desejo muitos graças no estudo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho